E vem quem quer Só tô tomando água, Netflix aqui em casa Nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Mufala não tô só assuntando esse negócio Segundo eu tô um caco, maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata, vou parar de beber Terça já tô melhor, só tô bebendo água Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sabadão já chegou e a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Valeu Rony, boa, valeu Roger Forró perfeito E forró boy, irmão Valeu João, valeu forró perfeito Te juro, mano Vamos junto e misturado Eu tô pagando pra beber, pra beber com você